Música E aí jovens, isso aqui quem fala é o Tio Sam e nós vamos para mais um vídeo unboxing de Pokémon do CG Dessa vez eu vou trazer para vocês uma das boxes mais bem faladas nos últimos tempos A box coleção especial do Jouton GX Essa box que se esgotou muito, muito rápido na maioria das lojas especializadas Porque afinal de contas o Jouton GX tem ganhado diversos torneios de Pokémon do CG pelo mundo E a única forma de você conseguir essas versões é através dessas boxes Apesar de aqui ter uma versão regular, nós não achamos essa carta em nenhuma coleção Mesmo Full Art e Rainbow, ela ainda não tem sinal de sair em qualquer coleção Pelo que eu entendo, normalmente isso daqui acaba morrendo nesses produtos especiais mesmo Você só vai conseguir consegui-las por aqui O que acaba dando para essa box um ar para dois tipos de jogadores Um jogador que é colecionador e aquele jogador que é muito competitivo Então por essa concorrência toda em cima desse produto, ele acaba se esgotando muito rápido Vamos lá, vamos fazer um review aqui sobre ele Aqui nós temos também esse IVGX que vem com essa arte específica Mas as habilidades e o golpe desse IVGX é igual das outras boxes A do Vaporeon e a do Flerion E aqui nós temos a box do Jouton especificamente Aqui atrás nós temos aqui, eles vêm com tudo Trazendo relâmpagos chocantes e corações valentes É um box bem grande, tá pessoal? Eu acho que é um presente bem da hora de você conseguir dar aí para alguém Presentear para alguém A gente sabe que Pokémon TCG está meio que na moda Às vezes vai ter alguma festa de algum amigo Alguma coisa no seu filho Você está sem tempo de comprar algum presente Alguma coisa, você está em busca de algo legal Eu acho que muitas poucas pessoas vão achar ruim ganhar uma box de Pokémon TCG Então aproveita aí para dar esse tipo de presente para o pessoal, tá? Vamos lá, vamos desmembrar aqui esse produto Que ele é grandão, mas a gente vai abrindo Você vai ver que as coisas dele não são tantas assim Mas ele fica um produto bem imponente assim, fechado mesmo assim É um baita de um presente Vamos tirar essa parte de plástico dele Essas duas cartas são promos Então já fica aqui o meu adentro para colecionadores Você só vai conseguir essas cartas aqui dentro desse produto É normalmente o objetivo dessas coleções especiais e tudo mais Eu vou retirar aqui os boosters, essa coleção é um pouquinho maior Ela vem com oito boosters no total dentro dessa box Vamos lá tirar tudo Bom, aqui primeiramente eu tenho um código Onde você vai ganhar o Eevee e o Joutium GX, tá? Na sua conta de Pokémon TCG Online Vem dentro desse código que está separado Aqui nós temos o Joutium Baita carta forte aqui 200 de vida, né? Ele é muito melhor ainda Todas as evolutions são muito melhores Por causa do Eevee de Soilua Ele tem uma habilidade que se você colocar uma energia básica nele Você busca uma evolução e coloca em cima dele Então, o Joutium GX mesmo sendo um Pokémon estágio 1 Que você só poderia trazer ele no segundo turno Que o Eevee já estava em campo Você consegue trazer ele no primeiro turno Então é muito forte você ter um bicho desse Com 200 de vida Cara, é um Pokémon que ataca com uma energia já Entendeu? Com duas energias ele consegue causar 110 E um GX que causa 110 E ele não toma dano no próximo turno É bem forte Aqui essa versão Jumbo, né? Excelente aí pra você guardar Até como decoração E aqui as cartas promos específicas dessa box Temos aqui o Joutium Ele tem a numeração de Soilua 173 A arte dele foi feita pela Planeta E aqui nós temos o Eevee Também feito pela Planeta Soilua 176 Então essa numeração aqui pra você que coleciona promos As promos de Soilua, na minha opinião São as promos mais lindas Eles estão sempre melhorando, né? Esse é o bloco atual de Pokémon do CG Mas são extremamente lindas É uma coleção que vale super a pena fazer Porque as cartas são muito da hora mesmo Bom, o Joutium tá valendo muito, né? Tá jogando muito Então não é muito fácil encontrar esse produto Mas na loja oficial da Copag tem Então olha no link da descrição desse vídeo A Copag envia pra todo o Brasil, tá? E eles também possuem mais produtos da linha de Pokémon TCG Pode olhar por lá Basicamente é isso que eu tenho pra falar pra vocês Esse produto ele é muito próprio Pra jogadores competitivos e colecionadores E agora nós vamos para a parte que muda do meu produto para o seu Aqui eu tenho 4 boosters que não estão focados de Soilua 3 E aqui eu tenho 3 boosters de Soilua 8 E 1 de Soilua 6 Dessa vez eu não confundi aqui Da outra vez eu acabei confundindo Vamos lá Vamos ver como é que vai vir essa box minha Torçam aí por mim Vamos abrir o booster Até agora o meu produto é igual ao seu, tá? Agora as cartas que eu tirar exatamente nesse pacote Não vão ser as mesmas Mas tem sempre chance de você tirar cartas melhores do que as minhas E aí você já pode colocar nos comentários Como que veio a sua box daí, tá? Temos aqui um Horsea Temos uma Kiltfly Uma Ledba Um Dusclops Pra quem não sabe aí, ó Easter Egg, ó Dusclops é o meu Pokémon favorito, cara Eu gosto muito desse bichinho aqui Simicere E um Mudbray Reverse U Tá aqui um códigozinho pra você ganhar um booster online de Soilua 3 Temos aqui outro booster de Soilua 3 Sombras Ardentes Vamos tirar aqui um Cabrawler Um Sneasel Um Venipad Um Kyaui E opa E opa E opa Tiramos um Necroasma GX Ultra Raro Uau Caramba, pelo menos Olha aí Tiramos um GX, cara Bonitaço Tá jogando, hein Nos decks de Malamar e tudo mais, cara É interessante, sabe É uma carta legal Ele tem dano infinito, né, mano Ataca com 3 energias incolores Muito versátil Bom, abrimos uma outra rara aqui na nossa box Uma energia de água ali pra finalizar E aqui temos mais um código Vamos seguindo com o Soilua 3 Que a gente tá com sorte nessa coleção aqui Temos aqui um Senhor Riolo Um Meow Um Vubik Jalola Um Simipur E um Shinotic Energia de grama Ok Códigozinho pra vocês Marshadow Na capa desse booster Soilua 3 Temos aqui um Routes Já foi campeão mundial aí Routes Inkey Delpinder Noctal E um Malamar E uma energia psíquica pra finalizar Mais um código aqui Ah, bom Na verdade não foi necessariamente Routes Ele foi de forma, né Tabelada Porque quem foi campeão mundial ali na época Que foi a América Latina, inclusive Foi campeão mundial com o Diego Caciraga Foi Gardevoir GX Atualmente o nosso campeão mundial É o alemão Philipp Schultz Venceu com Zoroark Temos Bunelby Scraup Snover Raulucha Uma energia unitária Que a gente chama da energia Do sorvetinho ali, né Morango Creme E chocolate Napolitano Aqui, energia napolitana E um Panchan Reverse Olo Tá aqui um códigozinho pra vocês E vamos agora pra Soilua 8 Uma das coleções mais fortes lançadas No Pokémon TCG Dos últimos tempos Cara, essa coleção é muito, muito forte Vamos lá Começamos aqui com Chikorita Meowjalola Yamask Bolsa da Aventura Tiramos um Skyplum Boa carta aí pra jogar no Lost Marsh E um Lampaint Que é do antigo Nightmarsh O Pokémon em si Não é essa carta Necessariamente falando Temos aqui um Sr. Celebi Vamos lá Temos aqui um Houndur Poipol Larvitar Trumbic Beautyfly E uma energia de Metal Mais um códigozinho Vamos para o nosso último booster Aqui com a Lugia Será que é o nosso booster Da sorte? Começamos aqui com Jigglypuff Caramba, eu gravei uma gameplay muito engraçada de Wigglytuff no canal Que evolui desse Jigglypuff aqui Se eu fosse você, eu passava depois desse vídeo pra assistir essa gameplay É fantástica Não é um deck muito difícil de montar E ele é super engraçado Através dele você vai ter habilidades, ferramentas Você vai aprender muitas mecânicas dentro do jogo Aqui a gente tem gameplay várias, toda semana Então você sempre vai aprendendo aí com as cartinhas que você tem vontade de jogar dentro do jogo A gente vai estar te ensinando por aqui Beleza? Pra ter mais vídeos como esse aí Só se inscrever no canal Muito, muito fácil Jigglypuff Temos um Pinnacle Um Vulpix de Alola Uma Excursionista Vulgo Sightseer E temos uma Brione aqui no final E um Pershan de Alola Reverse Olo Que já foi até considerado como uma carta boa pro competitivo Afinal de contas ele ataca sem nenhuma energia Poder causar até 90 de dano 90 menos as energias ligadas no Pokémon Defensor É uma carta levemente interessante para se ter na forma Reverse Olo E aqui o último código Que vocês podem ganhar um booster aí de Soilu8 no Pokémon do Seja Online Eu recomendo muito que você baixe o Pokémon do Seja Online Ele é disponível para Android, para iOS, para Mac, para PC E é um jogo muito gostoso de jogar ali no início, sabe? Você vai aprender a jogar Vai ganhar decks dentro do jogo O jogo é totalmente gratuito E sempre que você comprar um produto de Pokémon do CG Você ganha códigos para ir aumentando a sua coleção por lá Mas lá dentro você também vai fazendo missões Vai ganhando moedas E você consegue trocar por novos boosters Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado Essa das três boxes, tá? Da série aí das boxes do Eevee É Vaporeon, Flareon e Joltium Se você tiver que comprar apenas uma box dessa Eu recomendo que você compre a do Joltium Sem dúvida alguma ela é a melhor Ela é para um custo-benefício É a carta mais cara se você for usar como moeda de troca Entendeu? Então é o produto ideal para você Tanto na área colecionadora quanto para competitivo Beleza? Essa daí é a minha dica Pessoal, espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia Fiquem com Deus Aquele abraço E Brawl Fish dos Brothers para encerrar Tamo junto Valeu demais, hein? Woo! The birds have just begun We will always take a stand For the people, for the land Let's go back to when we were young For the animals we stand Let's go back to when we were young 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 Obrigado.